Sejam bem-vindos ao Fechado... Não, vamos mudar um pouquinho. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, estou aqui com o carnavalesco Leandro Vieira que vai falar um pouquinho. Tá com medo de ganhar reche na internet. E você viu a voz grossa? Libera, libera, libera. Então roda a vinheta. É isso. Leandro, eu gosto de começar a entrevista pedindo para a pessoa se definir porque você vai nas entrevistas e as pessoas falam ah, estou aqui com isso e aí passa a biografia. Às vezes fala uma coisa que a pessoa nem está querendo mais que seja dita, né? Por exemplo, gente que trabalhou na Record, que já está na Globo você vai falar do histórico a pessoa fala, vamos parar aqui na novela das 6. É para dizer quem eu sou? É. Você já fez... Fala de você. Meu nome é Leandro Vieira. Tá bom. Meu nome é Leandro Vieira. Sou um cara do subúrbio. Gosto de carnaval. Trabalho com arte. É isso basicamente, né? Todo o resto gira em torno disso. Seria péssimo preencher no perfil do Tinder, Leandro. A tinta é mais fácil. Bota foto. Joga o filtro. Bota foto. Daqui para cima. Maravilhoso. E eu quero falar assim, você é... Você estava consolidado dentro da Mangueira. Antes de vir para a Imperatriz. E você rompeu, assim... Porque você já havia sido conhecido como um carnavalesco da Mangueira. E você rompeu com isso e veio para a Imperatriz. O que você fez tomar essa decisão? Assim, tipo... Primeiro, eu vou começar discordando de você. Eu não acho que exista... Consolidação. Não acho que... Carnavalesco nenhum desfruta de consolidação. Eu acho que isso é uma... É verdade. Fale demais, fale demais. Não, não é questão nem de ser polêmico. Eu acho que esse nome, consolidação, né? É uma coisa que... Que não pode ser... Não, falei errado. Existem alguns carnavalescos que desfrutam de consolidação. Os mortos. Ah! Sim, porque o trabalho deles pode ser avaliado do começo ao fim, né? Os vivos ou os em atividade, vamos dizer assim, não. Porque é normal da vida de qualquer artista o alto, o baixo, o acerto, o erro. Então, não há consolidação em quem, para quem ainda está trabalhando. E o carnaval, ele guarda essa característica. Como em alguma esfera, ele também é uma atividade que envolve julgamento e torcida, não há consolidação. Você anualmente é avaliado. Às vezes você alcança expectativas positivas, às vezes não. Quando você alcança uma expectativa positiva, você tem a torcida. Quando você não alcança, você perde a torcida. Então, essa ideia de consolidação não existe. Eu nunca me senti, na Mangueira, que foi a escola que você mencionou, eu nunca me senti consolidado ou confortável com as coisas que fiz. Porque tudo o que fiz, desfrutou do... Ah, é bom. E desfrutou também do... Ah, é ruim. Ah, não é legal. Acertou. Errou. Então, eu não tenho essa ideia de consolidação, de nada. Eu não fui consolidado na Mangueira porque errei e acertei. Ganhei e perdi. Às vezes... Algumas vezes perdi ganhando e as pessoas gostam do que você faz, apesar de perder. Outras vezes que eu achei que atingi expectativas positivas dentro de realidades que muita gente não conhece, né, que são os bastidores do trabalho e tal. Dentro de bastidores, às vezes, com muita dificuldade, você chega ao final de um projeto e acha que acertou. Mas o julgamento diz que você não acertou. E aí as pessoas concordam com o julgamento, que não acertou e tal. Então, eu acho que consolidação é um negócio meio... Para quem ainda está em atividade, não existe. E quem pensa isso ainda em atividade, está cometendo o maior equívoco que pode cometer. Então, consolidado. Fernando Pinto, consolidado. Oswaldo Jardim, consolidado. Porque olha o todo, o acerto. Acertaram muito. Erraram pouco. Eu não. Eu ainda tenho muito para errar. Pretendo, trabalho para acertar, mas tenho muito para errar. E aí, com relação ao que você pergunta sobre a saída da Mangueira, eu estava algum tempo na Mangueira. Na ocasião, a Mangueira ia passar por eleições. A escola tem a sua tramitação interna. E ficou... Não deu para... Tem coisas que, às vezes, não dá para esperar. Porque, apesar de eu ser apaixonado pela Mangueira, de ter vivido momentos felicíssimos, ter a Mangueira como uma escola que me formou o carnavalesco que sou, porque muito do que eu guardo hoje, tantos anos depois de ter feito o carnaval pela primeira vez, muito do que eu guardo hoje, da maneira como eu enxergo o papel de uma escola de samba, da maneira como eu enxergo como vestir um componente de escola de samba, principalmente no vestir. Porque eu gosto de vestir gente para desfilar no carnaval. E quando você conhece as pessoas pelos nomes, quando você sabe quem está vestindo aquilo que você idealiza, você faz de um jeito muito diferente. Então, assim, a Mangueira, ela... O fato dessa escola com uma comunidade tão forte, ela forjou um pouco a maneira como eu penso vestir um componente. Eu tenho uma relação de paixão com vestir gente que se predetermina a se mostrar no carnaval, entende? Então, a Mangueira me forjou, só que eu sou um profissional disso, a escola ia ter eleição, existia dentro da escola uma indefinição. E esse foi um processo diferente dos outros, dos últimos anos em que eu fiz a Mangueira, porque com a certa antecedência a Mangueira indicava quais seriam os candidatos. Os candidatos procuravam, no caso eu, que isso era o carnavalesco, para permanecer, para continuar. E esse ano foi diferente, porque houve uma demora de saber quem seria o próximo presidente, de um consenso, de um acordo. E eu vivo disso, é o meu trabalho, é de onde eu pago meus boletos. E essa indefinição, infelizmente, dificulta as coisas. Mas é uma escola que eu tenho um carinho imenso, é uma escola que eu, inclusive, torço demais para o sucesso. E que, se tem uma coisa, se uma das coisas do carnaval de 2023, foi um carnaval muito feliz para mim. Mas ele não foi feliz para mim só porque a Imperatriz, a escola onde eu vim trabalhar, foi a campeã do carnaval. Ele guarda outras alegrias. E uma das alegrias que o carnaval de 2023 guarda, que eu guardo com relação ao carnaval de 2023, é o fato da Mangueira de 2023 ter ficado melhor colocada do que a Mangueira que fiz um ano antes. Então, isso me dá alegria, me faz bem. Primeiro porque eu sei quem são as pessoas que continuaram na Mangueira. E o sentimento que eu tinha pela Mangueira, o que me alimentava com relação a ter vontade de fazer a Mangueira bem feita, continua todo lá. Eram aquelas pessoas. Então, assim, eu sei quem é a Guanaira Firmino e é impossível não torcer para o sucesso da sua gestão. Eu sei quem é o Rodrigo Explosão e o Woodson. E não é possível que eu deixe de torcer para o sucesso daquela bateria. Eu sei quem é a Evelyn Bastos. É impossível eu não torcer para que a apresentação da Evelyn seja incrível. Eu sei quem é o Marquinhos da Arte Samba. Eu sei quem é o Douglas Ginis, que não era nem o primeiro cantor e foi colocado nesse lugar. Sei a importância desse lugar para ele. Sei quem é a Débora, segundo a Porta Bandeira. Sei quem é o Renan, segundo mestre Sala. Sei quem é o Matheus Oliveira, primeiro mestre Sala. Você pode me apresentar também, né? Já que você sabe quem é, vai me apresentando. Depois eu mando para os amigos. Vem cá, você está querendo vir presidente da Mangueira, que está se tomando por não, está fazendo uma política. Não, não é política, porque foram essas pessoas. Mas você está melhor do que a gente que já passou por lá. Não, não sei. Eu sei porque são essas pessoas que me fizeram ter prazer de vestir a Mangueira. E essas pessoas continuam lá. Quem saiu fui eu. E eu fazia a Mangueira porque gostava disso. E eu não posso deixar de gostar de um lugar que... Então eu torci, torci para o sucesso da Mangueira. Não assisti o desfile da Mangueira porque foi a última escola da noite anterior, não deu para assistir. Mas fui no ensaio técnico, mando mensagens, troco mensagens com a galera até hoje. Não frequento mais a escola de ir lá, não fui mais depois que sair. Mas é uma escola que conta com a minha torcida e me alegrou. Me alegrou saber que a Mangueira, que comigo no último carnaval estava fora das campeãs e que no carnaval seguinte, com a minha ausência, estava no desfile das campeãs, realizando o desfile da maneira que sabe fazer, com aquela alegria, aquela coisa maravilhosa. Então eu fiquei feliz porque com o fim do casamento, saiu coisa rara, né? É difícil, né? No fim do casamento, os dois saírem felizes, né? O relacionamento está aberto, aí às vezes acontece. Agora vamos sair do romance, eu quero para a corte, eu quero que a galera faça a corte no Twitter, venha polêmica, que agora já me acostumei, estou medicado, né? Mas assim, quero saber, nos últimos dois anos de Mangueira que eu estava lá, teve muita pressão... Em 2020 e 2022, Jesus e Cartola Jamelão Delegada. Pressão, teve hate, galera falando, questionando muito do trabalho. Como é que para você, como artista, depois de você ter feito tanta coisa positiva dentro da escola, como é que foi para você ver esse outro lado da manhã? Você falou isso de se consolidar e teve esse outro lado também, você experienciou esse outro lado? Então, eu acho que a maneira como eu penso tem a ver com... Eu sou um carnavalesco com uma trajetória ainda muito breve. Então, eu estou experimentando as coisas... Breve? É, mas breve. Então, eu estou experimentando as situações do carnaval. Então, eu falo daquilo, eu não posso falar da experiência dos outros, eu posso falar a respeito das minhas experiências. Então, eu sempre fui assim muito... Sempre fui muito prático com relação a essas questões. Eu não acho que eu tenha hate. Eu acho que eu tenho o que todo artista que, de alguma forma, apresenta um trabalho que é público, tem. Que é as pessoas que gostam daquilo que você realiza e as pessoas que não gostam. É verdade que as pessoas falam assim. E eu acho isso o máximo. Primeiro, por quê? Primeiro, porque, assim, eu estou ocupando um lugar, né? No momento, eu sou o carnavalesco da Imperatriz. Já fui carnavalesco da Mangueira, já fui carnavalesco do Império. Eu não tenho interesse nenhum, né? De fazer com que as coisas que eu penso sejam a unanimidade e também não quero ser a regra. Muito pelo contrário. Se tem uma coisa que eu não quero ser, é a regra de absolutamente nada. Porque esse lugar de ser a regra é um lugar ruim, né? E eu não quero isso pra mim, nunca desejei. E eu também não falo em nome de carnaval nenhum. Eu não falo em nome do desfile das escolas de samba, não quero isso pra mim. Eu falo em nome da maneira como eu acredito que é aquilo que eu faço. Porque eu não acredito nesse lugar onde as pessoas falam na totalidade, né? Porque nós somos muitos. Nós somos muitos. Nós pensamos de maneira muito diferente, né? Então, eu sempre entendi que o que eu faço tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? E quem gosta fala bem, quem não gosta fala mal. E eu também sempre tive muito claro na minha cabeça que eu participo de um meio onde existe torcida. Esse papo de co-irmã, isso é conversa fiada. Todo mundo tá querendo que... Ah, todo mundo é amigo, todo mundo é não sei o quê. Mas na hora do julgamento, tá todo mundo querendo... É, exatamente. Então, ah, todo mundo é co-irmã, maravilha, bababá, carnaval lindo. Mas na hora da disputa... E as torcidas refletem esses pensamentos. Então, a torcida de determinada escola gosta de você enquanto você agrada determinada torcida. Que não gosta mais de você quando tá... Entendeu? Tem isso, tem o jogo do... É da disputa. A disputa faz isso. Os torcedores têm isso. Então, tipo assim, pra mim, muito natural, de boa mesmo, que algumas pessoas gostem do desfile de 2020, que outras não gostam. Que algumas pessoas gostem do desfile de 2022, que outras não gostam. Sim. Então, por isso, não há consolidação. Não há consolidação, principalmente porque eu também não quero fazer a mesma coisa. Entendeu? Eu quero ser um em dois, eu quero experimentar uma coisa diferente, eu quero fazer outra coisa. E aí, às vezes, a própria pessoa que em alguma ocasião gostou de um trabalho meu, ela pode desgostar de outro. E por aí vai, né? Eu pretendo fazer carnaval mais algum tempo. Eu não pretendo fazer o mesmo carnaval que fiz em 2017. Eu não pretendo fazer o mesmo carnaval que fiz em 2023. Sim. Você pensa em fazer outras coisas. E as pessoas podem gostar. Quem já gostou, pode continuar gostando. Quem já gostou, pode não gostar. Atualmente, de um trabalho. Quem não gostou, pode passar a gostar. Sim, sim. E é isso. Sim. E tá tudo certo. É isso, é. Quem gosta de uma... Da discografia de alguém, às vezes, não gosta de certos álbuns. É isso. E tá tudo certo. E quando você veio pra cá, pra Imperatriz, o seu objetivo era o campeonato dos... Ou vou chegar e vou lacrar, ou você queria reposicionar a escola, às vezes, ela pra... Não. E se pegou ela no décimo lugar. Eu nunca pensei, eu nunca fiz nada, nada, pensando que eu ia ganhar. Nada, eu nunca fiz nada. O meu primeiro campeonato em 2016, eu não pensava que ia ganhar, não pensava que ia fazer um carnaval campeão. O meu campeonato em 2019, eu não pensava. Não pensava, você não... Eu acho. Aí, Leandro, não tem um momento que você olha assim, pro que você tá fazendo, você fala assim, ah, papai arrasou. Eu sinto orgulho das coisas que eu faço. Eu sinto orgulho. Mas eu sinto orgulho até das vezes em que perdi. Das vezes... Não, você não sabe o que vai... Não, depois... Depois sim, mas eu não faço. Vou ser campeão, vou fazer isso pra ser campeão, vou fazer assim pra ser campeão. Não é assim. Pelo menos pra mim não é. Nunca fiz nada pra você não ser campeão. Em algum momento, você olha e fala assim, pô, eu acho que isso pode dar bom. Mas as pessoas olham pra você, e acham que você vai ser campeão. Você tem essa ideia, você sabe disso. Torcida, é isso que eu falava. Torcida é quem tem uma cegueira, tem um encantamento. Isso, então, torcem, gostam daquilo que faço e tudo mais. Mas não dá pra passar na cabeça de quem. Porque, assim, existem pessoas que... Eu passo um ano fazendo carnaval. Eu não acordo de manhã, quando eu abro o olho, eu penso assim, ah, eu vou me levantar porque eu vou pro barracão agora, porque eu vou ser campeão do carnaval. Ah, tem que ser, né? Não, eu abro... Que desenho fácil, tá aqui? Não, quando eu abro o olho, eu penso assim, eu tenho que me levantar e ir correndo pra loja, tenho que ver o material que tá faltando chegar, que não chegou, tenho que cobrar o arame, eu tenho que ver aquela alegoria, tá faltando não sei quantos metros de tecido, eu tenho que fazer uma reposição de tecido. Ah, a senhora da costura disse que ia entregar a costura, não me entregou, tem que ver uma outra opção. Ah, vai ligar um fornecedor, vai dizer, olha, o Gui prometi que ia chegar no dia 12, vai chegar no dia 20. Desgraçado, tá acabando o meu campeonato. Então você não acorda pensando nisso, você acorda pensando em fazer um projeto, concluir um projeto, entregar as batasias no prazo. Pra ganhar, porque você sabe que vai ganhar. Pra entregar. Não é, não, não. Pra entregar. Pra entregar, pra teu componente receber a fantasia com antecedência, pro componente receber aquela roupa e enxergar que houve cuidado. Olha que costura bem feia. Nossa, costurou por dentro. Olha que cabeça. Entendeu? Eu acho isso importante. Eu tô achando sua autoestima baixa, eu vou te dar pra subir um pouquinho sua bola quando terminar aqui. Vou te fazer um agrado. Não, eu não tenho... Eu não tenho autoestima... Eu não tenho autoestima baixa. Comenta aqui embaixo, campeão. Não é questão de autoestima baixa. Eu confio muito no trabalho que faço, porque eu faço com... Eu sou obcecado por aquilo que faço. Sim. Mas a minha... A minha obsessão não é pelo campeonato. A minha obsessão é pelo orgulho de, depois de fazer, enxergar aquilo que, independente da nota, independente da classificação, eu olho e me orgulho. Eu tenho orgulho de carnavais que fiz, que não obtiveram resultado. Eu tenho orgulho do carnaval que fiz pra Mangueira de 2017, só com a ajuda do santo, que, se eu não me engano, ficou em quarto lugar. Eu tenho orgulho. Assim como eu tenho orgulho de ter conseguido concluir o carnaval da Mangueira de 2022, pós-pandemia, com a escola enfrentando problemas de grana, de material, eu tenho orgulho. Foi o meu pior resultado. Foi o meu pior resultado. Até aqui, o desfile da Mangueira de 2022, foi o meu pior resultado, porque eu não voltei no desfile das campeãs. Mas eu tenho orgulho imenso de ter concluído aquele... Eu olho pra aquele trabalho e... Talvez tenha sido o meu trabalho mais desafiador. Conseguir fazer, entregar a Mangueira com um nível que sempre... Não estou dizendo do nível de... Não, com o nível do prazo, com fantasias do começo ao fim, bem feitas, com alegorias que, do começo ao fim, tinham um padrão. Isso me orgulha, porque eu sei das minhas dificuldades. E não voltou nas campeãs. Então, assim, eu olho, tem a alegria dos figurinos que fiz, tem... Mas não é. Então, assim, eu tenho... Eu não tenho baixa autoestima, não. Eu trabalho para me alegrar com aquilo que entrego. Mas não é... Nunca foi. É assim, ah, vou ser campeão, quero ser campeão, é uma questão de... Em alguma hora... Por exemplo, esse ano da Imperatriz, não durante o carnaval. Porque você achar... Você olhar o teu barracão aqui sem saber o que está no barracão vizinho e olhar e falar assim, não, eu sou o melhor e esse desfile vai ser pica. Você não faz isso sem ver o carnaval vizinho, né? Aham. Mas depois que você vê os carnavais que são apresentados, eu tive a sensação de que a Imperatriz ia ganhar. Ia ganhar. Eu tive a sensação. Depois do desfile, depois que a escola desfilou, eu tive a sensação. A concentração me deu... A concentração da Imperatriz me deu um pouco essa... Foi um desfile que me emocionou muito, assim. Eu falei isso lá na sala de entrega. E foi o desfile que mais me emocionou. Enfim, não vou ficar aqui antes de cedo para a Caixa do Irmão. Caixa do Irmão, eu te adoro. Não, mas assim... E você veio para a Imperatriz no momento que eles estavam passando por uma transição interna de mudança mesmo, de mudar a imagem, de mudar a maneira que eles lidam com o público, com as pessoas, se aproximando de comunidade. O que de participação você teve nisso? Eu participei disso no começo. Porque eu acho que esse processo, que a Imperatriz viveu um processo muito importante, foi ter sido rebaixado. O rebaixamento da Imperatriz... O sucesso dessa Imperatriz, que resulta com o campeonato de 2023, parece contraditório, mas não é. O sucesso da Imperatriz começa com o seu rebaixamento. O rebaixamento da Imperatriz proporcionou uma outra possibilidade do olhar da escola com a escola. Esse rebaixamento foi muito importante. As pessoas, às vezes, têm a impressão de que... Ai, a escola fez um desfile ruim, bababá... É... Mas não, não vamos... Que... Ai, que bom que não foi rebaixada. Ai, que bom que não caiu esse ano. Aí fica naquela... Ai, dá para cair, não cai. Ai, dá para cair, não cai. Ai, dá para cair, não cai. Porque... E aí parece que o orgulho de ter feito um desfile merda é... Não fomos... Ufa! Não fomos rebaixados esse ano. Isso é ruim. Porque isso faz com que uma comunidade se acostume com aquela condição de estar na radeira. E é diferente. E acho que a história recente da Imperatriz mostra isso. Né? A Imperatriz foi rebaixada. Foi para o grupo de acesso. Se aproximou. Tá, né? Quem era a Imperatriz quis voltar para aquele... Para aquilo... Fazer aquilo dar certo. A Imperatriz de 2022 desfilou... Que é a Imperatriz... 22 não. A Imperatriz de 2020 desfilou como desfilou agora nos últimos anos. Né? A Imperatriz de 2020 tinha vontade de vencer. A Imperatriz que realizou o Carnaval de 2022 com a Rosa Magalhães quis... Que tinha vontade de uma Imperatriz que queria vencer. Tinha vontade de uma escola que queria abrir bem o desfilho do grupo especial. A decisão de colocar a Rosa Magalhães nesse lugar como uma carnavalesca com uma história linda com a escola traz esse gás. A Imperatriz que desfilou... A Imperatriz é o seguinte... A Imperatriz que resolve mudar de Barracão pra fazer um carnaval maior do que aquele que ela era acostumada a fazer pelas limitações... Pelas limitações... Físicas do antigo Barracão é uma Imperatriz que quer fazer carnavais melhores. Ah, mas mulher não comanda isso não. Porque a mulher é maravilhosa que ela olha assim a dimensão e fala assim Ah, não dá pra morar aqui, gente. Não dá pra gente continuar morando aqui nesse cubículo. Vamos mudar que a família tá grande. E a Kátia... E a Kátia ela tem uma participação fundamental nisso. Primeiro porque a Kátia sempre foi uma... Ela sempre foi o braço direito do seu Luiz. Sim. Sempre. Eu já estive nessa escola na condição de assistente de carnavalismo. A Kátia era compradora na escola. A Kátia trabalhava para o pai dela fazendo pedidos de materiais. A Kátia conhecia as coisas do almoxarifado. A Kátia conhecia a tramitação do barracão, né? Dá pra dar volta na Kátia. Ah, esse pano custa tanto. A Kátia tá sabendo que a Kátia... Não, ela sabe. Ela tá na conta. Ela é... Ela é gestora mesmo. Sabe do que tá... Sabe do que tá... Sabe do que tá... Sabe do que tá tratando, né? E... E aí tem o João. Entendeu? Uma graça, né? Tá quem gosta. É... Tem o João que é um... Que é um cara apaixonado por isso. Né? É um cara envolvido com isso. Que gosta do negócio. E é muito bom quando você trabalha com gente que gosta daquilo que tá fazendo. Que gosta, que tem... Tem tesão em ver um carnaval sendo feito. Que tem tesão em ver o carnaval sendo bonito. Que quer fazer mais. Que quer chegar numa condição diferente de... de briga, né? A Imperatriz construiu o seu carnaval com a intenção de fazer... Ah, de ganhar? Não! É com a intenção de fazer bem feito, de fazer bonito. Se aproximou da sua comunidade. É um processo, né? E eu quero saber o que a gente pode esperar do Leandro nessa Imperatriz agora 2024. Assim, que quer. Porque você vai vir falando do testamento da Cigana Esmeralda. Eu sou o Leandro mais próximo... Mais próximo do Lampião. Do que... Mas você vai ficar repetindo o fórmulo igual você... Não, repetindo o fórmulo não. Mais próximo... Mais próximo que eu digo é nesse sentido mais livre. Mais... Mais... Mais ligado a questões de uma produção estética mais delirante mesmo, sabe? Que é um pouco diferente do que fiz na Mangueira, né? Que é uma coisa mais centrada em questões... Em questões... Terrenas, né? Tinha um aspecto mais de reivindicação de enfrentamento através do posicionamento daquilo que é humano. Sim. E o que eu fiz com a Imperatriz tem muito mais a ver com... com o Fantástico. Que é outra necessidade humana importante. Sim. O delírio é importante para... para a construção da sanidade, né? Sim. Delirar é importante para a semanteção. Porque ninguém tem saúde e sanidade sem um pouco de loucura, sem um pouco de poesia, sem um pouco de... Lidar com fatos é estressante, gente. Lidar com fatos se destrói a gente. É. Então é isso. Agora eu quero abrir com você a minha caixinha das coisas surpreendentes e nela tem de tudo um pouco. Tem perguntas e comandos. Comandos? Comandos, tá? Tipo assim, coisas que vai estar aqui para você fazer e você tem que... Para fazer? Claro, pode ser qualquer coisa. Tipo assim, levante, dança... Ah, não. Não, 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 não. Sai? Ah, vamos lá, vamos lá. Mamigo, monte de mal. Eu vou deixar a minha sorte. Vamos ver se eu estou com a sorte de lado para a Lu e não vai cair nada assim de muito... Eu vou ter que me expor ao ridículo aqui. Sim, gente, não sou eu que estou mandando a pergunta, tá? A pergunta está aqui na sorte. Pode cair qualquer coisa aleatória. Vamos embora. Não me critiquem, não me chamem de bar... Quem diga assim, gente, que o YouTube entende que é só número. Ah, é, fica parecido que estou cheio de comentário que estou bombando. Vamos, vai trocar. Vai trocar? Será? Confia? Podia ter pego certo. Fale em voz alta. Medo. Cara, essa aqui é... Lê a pergunta, lê a pergunta em voz alta. É, essa aqui é... Essa pergunta é uma pergunta difícil porque ela... Ela dá uma contrariada em tudo que eu penso que deve ser um posicionamento público de quem trabalha, de quem está trabalhando. Ai, gente, o que será? É, porque a pergunta é... A escola de samba que não gosta de mim. Ah! Entendeu? E aí, por que que eu estou falando isso a respeito do... Que isso aqui contraria... Porque... É... Eu não falo publicamente da escola dos outros. Eu acho feio para quem é profissional do carnaval abrir a boca para lançar... para jogar uma piada. para dizer... Nada, porque... Na escola de samba... Eu estava falando aqui, me repeti de toxi... Porque é toxi do troço. Então, a escola de samba que não gosta de mim... É... Ah, mas eu dei uma resposta boa. Manda. A escola de samba que não gosta de mim é aquela que... Eu não fui carnavalesco. Porque depois que soa... A galera gosta. Maravilhoso. Respondi, viu? É sobre isso. Aí, então... Maralho, escorreguei legal. Saiu... Então, mas é... É a escola que ainda não trabalhou comigo. Depois que eu trabalho, as pessoas gostam. Ah, é muita, né? Até porque... Eu trabalhei em poucas escolas. Mas, se você perguntar lá... A Capsola de Pilares gosta de mim. A Mangueira gosta de mim. Império Serrano gosta de mim. E a Imperatriz também gosta.